Para sobreviver, Roberto faz shows pelo país, se apresentando como Kiko do Chaves. Acusado de ser um falsário, ele enfrenta dificuldades financeiras e veio ao jogo da vida para pedir o seu direito de resposta. Muito bem. Esse personagem, não é Roberto? Que é um personagem querido por todo o mundo, é um personagem fantástico e criado por você. Assim é, foi uma criação, foi registro, foi tudo, K-I-K-O. Desculpe? K-I-K-O, registro. K-I-K-O? Certo, você criou esse personagem quando?